E daí amantes da velocidade, sejam bem-vindos ao canal do MAPA, hoje é GT Legends novamente, a quarta corrida do último campeonato da Copa C, a pista é Manicorce, 8 voltas, e o meu Qualify com o Cobra não foi, a minha classificação com o Cobra não foi nada boa, vou largar em vigésima segunda, deu um grid de 24, lembrando que eu estou liderando o campeonato, e a minha briga é contra o GT40, que está lá na primeira posição, lembrando que eu jogo sem ajudas, com embreagem e câmbio manual. Então vamos lá, jogando no final do grid, vamos ver o que vai dar, o que vai dar, o Cobra é um carro muito forte de reta, dá para perceber, né? Mas extremamente instável em frenagens e curvas, para quem não acompanhou a série, né? Vamos ver o que vai dar. Nossa, esses caras vão se esmarrando. Atenção Não sei que próximo que eu estou agora, vamos ver a hora que eu passar aqui na lixera. Vamos lá, vamos lá. Segura, segura. Deixar um abraço para o Rodrigo Lima, que sempre está acompanhando a nossa série do GTA Legends. O Farinha Gamers. Espero que aquele tutorial lá do G27 tenha ajudado ele a configurar o G27 dele adequadamente. G27. 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 No, não, segura. Segura. Segura, biota! Segura! Nossa senhora! Era o bobeiro e eu aproveitei. Ah! 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 Essa foi boa, essa foi boa, eu rodei e ganhei posição, e ganhei um Warling, abrindo a quarta volta, então essa é a quarta volta, vem cá rapaz, e vai foi pingida aí, cantando e tchau, Bom, para quem gosta de automobilismo virtual Bom, essa nossa série tem por objetivo fazer todas as corridas do GT Legends Tanto é que essa aqui é a corrida 35, se eu não me engano E ao final da série eu vou colocar para download esse save Que vai ter todas as pistas e campeonatos liberados E os carros que eu usei para competir E aí Essa é a quinta volta, pessoal E quem gosta de automobilismo virtual contra outros competidores online Nós temos a nossa liga de automobilismo virtual É abris.com.br Lá nós temos campeonatos gratuitos Para quem quiser competir online Mesmo para quem não tem experiência A gente ajuda, a gente ensina a fazer setup Dá as dicas Vale a pena Para quem quiser começar no mundo virtual das corridas É avrace.com.br Não 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 Uh lá lá Sexta volta no salto É recuperar Sexta volta no salto A gente tem que recuperar Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí